Aí amigos, aí amigos, aí amigos, o que é isso rapaz? Olha só, o cara, olha só o cara, isso aí explica sabe o que? A diferença entre o evangelho e a letra. O evangelho é a bola, tá viva, pra lá e pra cá, agora ele esqueceu a bola e viu uma mancha branca, a letra, a marca onde a bola tinha estado. Aí pronto, essa é a diferença entre o evangelho da vida e a letra que mata, você larga o jogo da alegria da vida e fica fazendo exegese de mancha, de letra que mata. Perfeito. Quem puder entender, entenda, é óbvio.